Música Saiu hoje a segunda rodada da pesquisa IPEC, antigo Ibope, contratada pela TVA e Anguera sobre as intenções de voto para as eleições deste ano. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E o nível de confiança é de 95%. Isto quer dizer que a pesquisa tem 95% de chance de retratar o atual momento eleitoral. Vamos ver a evolução nos números na disputa pelo governo do Tocantins. No dia 23 de agosto, Wanderlei Barbosa, do Republicanos, tinha 40%. Hoje tem 45%. Com a margem de erro, tem de 42% a 48%. Ronaldo Dimas, do PL, tinha 17%. Agora manteve 17%. Pela margem de erro, está entre 14% e 20%. Em agosto, Irajá, do PSD, estava com 8%. E agora, em setembro, manteve 8%. Com a margem, tem de 5% a 11%. Na primeira rodada, Paulo Mourão, do PT, tinha 8%. Dessa vez, tem 6%. Pela margem de erro, ele tem entre 3% e 9%. Brancos e nulos eram 12%, agora 8%. Não sabem ou não responderam, 12% em agosto. E agora, 13%. Coronel Ricardo Macedo, do PMB, doutor Luciano, do DC e Carol Chaves, do PSOL, seguem com 1% das intenções de votos, cada um nos dois levantamentos. Pela margem de erro, tem entre 0% e 4%. Carmen Ranud, do PCO, tinha 1% em agosto e agora não pontuou. O IPEC também simulou um segundo turno entre os dois candidatos que lideram a pesquisa. Confira. Vanderlei Barbosa, do Republicanos, aparece com 58% das intenções de voto. Com a margem de erro, tem de 55% a 61%. Ronaldo Dimas, do PL, aparece com 25%. Pela margem de erro, está entre 22% e 28%. Brancos e nulos, 9%. Não sabem ou não responderam, 9%. O IPEC também mediu o índice de rejeição dos candidatos, perguntando em quem o eleitor não votaria de jeito nenhum. Confira o resultado da pesquisa. Irajá, do PSD, tinha 26%. Agora tem 24%. Paulo Mourão, do PT, tinha 16%. Nessa rodada, tem 16%. Em agosto, Ronaldo Dimas, do PL, tinha 13% de rejeição. Agora são 13%. Carol Chaves, do PSOL, tinha 6%. E agora tem 7%. O candidato à reeleição, Vanderlei Barbosa, do Republicanos, tinha 12%. E agora tem 6%. Coronel Ricardo Macedo, do PMB, 9% de rejeição. E agora, 6%. Carmen Ranud, do PCO, 8%. E nessa rodada, tem 5%. Doutor Luciano, do DC, 4% em agosto. E dessa vez, tem 4%. Em agosto, 7% dos eleitores disseram que poderiam votar em todos. E agora, são 7%. 26% não souberam ou não responderam na primeira rodada. Dessa vez, são 33%. O IPEC também perguntou em quem os entrevistados votariam para a vaga ao Senado. Veja os números dessa segunda rodada. Professora Dorinha, do União Brasil, tinha 19%. Agora tem 26%. Pela margem de erro, tem entre 23% e 29%. Kátia, do PP, tinha em agosto 18%. E agora tem 20%. Pela margem de 17% a 23%. Carlos Amasta, do PSB, tinha 8% e agora 8%. Com a margem entre 5% e 11%. A Taídes de Oliveira, do PROS, 7% em agosto. E agora tem 8%. Pela margem de erro, de 5% a 11%. E está empatado com Carlos Amasta. Vilela, do PT, e pastor Claudemir Lopes, do Patriota, tinham 2% em agosto. E segue empatados agora em 3%. Pela margem de erro, tem de 0% a 6%. Brancos e nulos eram 12%, agora 10%. Não sabem ou não responderam, eram 17% em agosto. E dessa vez, 18%. Marcelo Cláudio, do PRTB, teve 2% das intenções de voto. O nome dele não aparecia na primeira rodada porque ele entrou no lugar de Vanderlan Gomes, que teve a candidatura ao Senado indeferida pela Justiça Eleitoral. André Schmidt, do PMB, Lázara Merley, do DC, Lúcia Viana, do PSOL, tinha 1% cada e agora seguem com 1%. Pela margem, tem entre 0% e 4% das intenções de voto. O Instituto pediu que os entrevistados avaliassem a administração de Vanderlei Barbosa, do Republicanos. Em agosto, 10% declararam que consideravam a gestão atual ótima, agora são 14%. 32% boa, agora 36%. 39% avaliaram como regular, e agora são 34%. 6% por ruim, agora 3%. 7% avaliaram a administração do governador como péssima, dessa vez 5%. E 7% disseram que não sabiam avaliar, agora são 8%. O IPEC ouviu 800 eleitores entre os dias 16 e 18 de setembro em 35 cidades tocantinenses. A pesquisa foi registrada do Tribunal Regional Eleitoral com o número 09696-2022. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Jornal Anhanguera, segunda edição. Oferecimento, Hospital Palmas Medical. Novo Pronto Socorro, agora com pediatria 24 horas. E aí E aí E aí E aí